Eu acho que os Açores e a Ilha de Serra em particular também têm muito potencial científico por ser um ecossistema muito especial. A Ilha Terceira foi pela primeira vez o local escolhido para a realização do 13º Amigos, um encontro nacional de estudantes de doutoramento do Instituto Gulbenkian de Ciência. É objetivo da organização criar um ambiente de partilha e discussão dos projetos dos alunos entre si. Angra do Heroísmo foi o palco do 13º Amigos, um encontro nacional de estudantes de doutoramento do Instituto Gulbenkian de Ciência, o Centro Internacional de Investigação Biomédica e Biológica, localizado em Oeiras. Renato Sousa, um desses estudantes e parte da comissão organizadora do evento, traz pela primeira vez o Amigos à sua ilha natal, lugar que considera de grande interesse para a investigação científica nestas áreas. Eu acho que os Açores e a Ilha de Serra em particular também têm muito potencial científico por ser um ecossistema muito especial, que encontra-se na convergência entre três placas tectónicas diferentes, três placas tectónicas, têm uma atividade vulcânica muito ativa, uma diversidade enorme e então acaba de ser de interesse de muitos investigadores. Só que eu acho que existe muito potencial para desenvolver ainda mais a comunidade científica na ilha e nos Açores em geral. Uma oportunidade que os alunos têm de partilhar e discutir os seus projetos e ainda obter uma opinião e aconselhamento junto dos vários oradores. O Instituto Gulbenkian de Ciência já tem programas de doutoramento desde há 25 anos, são os programas de doutoramento mais antigos de Portugal. E todos os anos os alunos se encontram para discutirem aquilo que fazem, porque é muito importante discutirem o que fazem para terem feedback no seu próprio projeto de investigação e discutirem com os outros e também com investigadores que se trazem a estes eventos. E este ano, no Comitê de Organização, temos um aluno que é aqui, o Renato, que é aqui da Terceira e, portanto, resolveu que iria organizar o evento aqui na Terceira para mostrar a Terceira aos seus colegas. Paulo Borges, investigador da Universidade dos Açores e um dos palestrantes convidados, reconhece o potencial da investigação biológica nos Açores, sendo que o arquipélago é o berço de quatro ilhas consideradas reservas da biosfera. Os Açores têm um património único, muitas espécies endémicas, comunidades especiais. Sem dúvida que dar a conhecer a estes jovens o que nós fazemos aqui, o nosso património, será também uma boa plataforma para, no futuro, termos projetos de investigação que use os Açores como palco, digamos, de investigação avançada na área das ciências naturais, da ecologia, da biomedicina, etc. O investigador fala ainda na possibilidade de criar uma parceria entre a Universidade dos Açores e o Instituto Gulbenkian de Ciência, no sentido de alargar a investigação na região. Penso que este tipo de eventos, em que eles tentam ir em retiros em diferentes instituições a nível do país em diferentes anos, será uma forma de alargar os horizontes e estabelecer parcerias no sentido de colaborações, a investigação fundamental na área da biomedicina, da ecologia, das ciências naturais em geral. O 13º Amigos tem a duração de três dias com sessões no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. A fechar esta edição do evento, os participantes têm oportunidade de conhecer a Ilha Terceira numa visita guiada. Uma oportunidade destes alunos receberem feedback do seu projeto. Mais um programa que chegou ao final, o Terceira Dimensão marcou o seu regresso amanhã. Até lá, fique bem. Legenda Adriana Zanotto